B1 da ZO Vai! Choque nas piranha Choque nas piranha Vai! Choque nas piranha É o hino do vale no mandelão E aí Kevin do RC Solta o beat porra 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Chama você e sua amiga Que eu vou te tocar o piru 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 É o hino dos baileiros Que vou te tocar o piru Que vou te tocar o piru Na solta o solta o piru Chama você e sua amiga Que eu vou te tocar o piru 5 mais 5 da lata de 10 Se só tem 5 mais bola 1 Tenho bola na jené com a garota Que hoje eu vou te tocar o piru 5 mais 5 da lata de 10 Se só tem 5 mais bola 1 Tenho bola na jené com a garota Que hoje eu vou te tocar o piru Eu vou te tocar o piru Tenho bola na jené com a garota Tenho bola na jené com a garota Que hoje eu vou te tocar o piru 2 com 2, dá 4, 4 mais 4 dá 8 Vai rolar Surubá, gera vai fudei 2 com 2, dá 4, 4 mais 4 dá 8 100 mais 100, 200, 100 mais 100, 200 Fica de 4 piranha que hoje eu te arrebento 10 mais 10, 20 com mais 10, 30 Fica de 4 piranha eu te saco aqui no elenco Fica de 4 piranha eu te saco aqui no elenco Fica de 4 piranha eu te saco aqui no elenco Fica de 4 piranha eu te saco aqui no elenco Fica de 4 piranha eu te saco aqui no elenco É o hino dos baile no Mandelão, Mandelão, Mandelão Chama, chama você e sua amiga que eu vou te dar capirão 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 É o hino dos baile que vou te dar capirão Que vou te dar capirão da capirão da capirão Só que você e sua amiga que eu vou te dar capirão 5 mais 5 da lata de 10, você só tem 5 mais bola 1 Tem eu vou lá na gênera com a garota que hoje eu vou te tacar o piru 5 mais 5 da lata de 10, você só tem 5 mais bola 1 Tem eu vou lá na gênera com a garota que hoje eu vou te tacar o piru Tem eu vou lá na gênera com a garota que hoje eu vou te tacar o piru 5 mais 2 com 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8 Vai rolar surubageira vai fuder 5 mais 2 com 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8 Vai rolar surubageira vai fuder 100 mais 100, 200, 100 mais 100, 200 Ficar de 4 piranha que hoje eu te arrebento 10 mais 10, 20 com mais 10, 30 Ficar de 4 piranha eu te saco aqui no elenco Cade 4 piranha eu te saco aqui no elenco Cade 4 piranha eu te saco aqui no elenco Cade 4 piranha eu te saco aqui no elenco